Oi José, olha só o que eu tenho aqui, colhi na horta pra você. Oba, cenourinhas, que delícia! Ah não, minhas cenourinhas, me devolve coelhinho. Ei, ei pessoal, vamos dividir. Então eu tenho uma ideia, vamos fazer uma gincana e o vencedor fica com todas as cenouras. Gincana? O que é isso? É uma competição, José? Uau, parece divertido. O primeiro desafio é Corrida dos Sacos. Quem chegar primeiro ganha. 3, 2, 1... Valendo! Parabéns! Um a zero para o coelhinho. Isso não é justo, ele tem pés de coelho e eu tenho pés de José. Calma José, tem mais desafios pela frente. E o segundo desafio é, quem come esse morango gigante primeiro? Preparados? 1, 2, 3 e... Já! Parabéns, José! Agora vocês estão empatados. E o desafio final é... Cabo de Guerra. Valendo! Parabéns, José! Você é o ganhador! Eba! Me dá meu troféu! Não, não, não. Eu que ganhei. São todas minhas. Hora de comer. O que foi, José? Coelhinho, espera! Vamos dividir todas as cenourinhas. Muito bem, José! Dividir é muito mais divertido. Help!